Oi, tudo bem? Vi que você está navegando aqui no Facebook do Colégio Anglo. Eu vou entrar nesse corredor aqui, ó. Exatamente aqui é a nossa escola de inglês, Heriballon. Hoje vai ter um evento especial. A coordenadora e professora Laís, ela vai coordenar um encontro entre os alunos. Uma interação, na verdade. Não é isso, Laís? Hoje a gente vai receber os nossos alunos menores, a que estudam até o segundo ano da Educação Fundamental I, para que eles todos possam, juntos, de três a cerca de oito anos, se reunirem e participarem de jogos e atividades lúdicas, todo mundo falando em inglês. Então, são duas horas de brincadeira, de diversão, de arte, para que eles se integrem, usem muito a língua inglesa e se divirtam no final desta sexta-feira. E na próxima sexta-feira, serão os nossos alunos mais velhos, aqueles que fazem do terceiro ano do Ensino Fundamental I, para frente. Todo mundo vai se divertir aqui. Ah, muito bem, Laís. Então, eu vou deixar os alunos estudando aqui, para me incomodar mais, né? Você viu? Ready, Balon! A nossa escola de inglês aqui dentro do ano. Tchau! E eu volto logo logo com mais novidades.